Saudade do mar Saudade de ti, vejo que não se dá Dança que não se dança Só você pra fazer Meu peito balançar de um jeito Que não tem porquê, nem razão Mas hoje não tem confusão Saudade do mar Do vento devagar Brisa de beira da manhã Saudade de ti, vejo que não se dá Dança que não se dança Só você pra fazer Meu peito balançar de um jeito Que não tem porquê, nem razão Mas hoje não tem confusão Nem você pra fazer Meu peito balançar de um jeito Que não tem porquê, nem razão Mas hoje não tem confusão Não tem porquê, nem razão Não tem porquê, nem razão Obrigado.